Este é o documento assinado pelo prefeito Augustinho Zucchi, que reconhece Frei Policarpo BR como protetor de Pato Branco. De autoria do Executivo, foi aprovada pelos vereadores e agora é lei municipal que entra em vigor neste dia 29 de dezembro. Eu penso que o Frei Policarpo tem esta legitimidade para nos proteger, para ser nosso intercessor diante das forças divinas, porque foi aqui, porque com humildade, com extrema dedicação, com elevado espírito sempre guiado por Deus, ele fez aqui por merecer. Então, eu creio que o Frei Policarpo será, sim, o nosso protetor, o protetor da nossa cidade. Creio que esta é a homenagem mais que merecida para o nosso querido Frei Policarpo. Frei Policarpo BR chegou em Pato Branco ainda na década de 1950. Visionário, que ao comprar a então Rádio Colmeia, depois Selenauta, junto com os freis que naquela época estavam na paróquia, transformou a emissora num grupo de comunicação. Mais tarde, Movimento FM e TV Sudoeste teve uma vida dedicada à comunicação, ao empreendedorismo e, humildemente, a abençoar pessoas e a natureza. Frei Policarpo faleceu no dia 4 de outubro deste ano, no dia de São Francisco de Assis, aos 96 anos de vida, 70 deles como sacerdote. Em reconhecimento ao trabalho realizado aqui, a vida dedicada à comunidade, seu corpo foi sepultado dentro da Igreja Matriz. Além das muitas homenagens recebidas no dia, Frei Policarpo agora é eternizado com lei como protetor de Pato Branco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto